Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bom, esse trabalho é fruto da disciplina, então, que eu fiz esse semestre passado, no Seminário Avançado, a Interpretação da Formação Humana e Filosofia da Educação, na UFEPEL. Bom, então, o meu problema está no próprio título, né? Afinal, avanço tecnológico auxilia ou não o desenvolvimento democrático? Eu vou começar tentando fazer uma reflexão sobre o que é democracia, depois democracia e tecnologia, e, por último, fake news. Bom, o regime democrático, então, ele é um sistema político cujo objetivo é ampliar os poderes dos governos para a sociedade, envolvendo os indivíduos de todas as classes sociais nas ações sociais, ao contrário do poder absoluto no qual o poder fica retido nas mãos de um único ser humano. A democracia, quem governa ou quem deveria governar são os próprios indivíduos. Entretanto, é um sistema frágil que pode dar margens à auto-instruição, pois nada impede que um fascista, com ideais divergentes dos democráticos, seja eleito e transforme o governo democrático em um governo totalitário. As ideias democráticas são fundamentadas no desenvolvimento da responsabilidade de cada indivíduo consigo mesmo e com os demais, além de proteger e defender os direitos fundamentais. A questão central é compreender o significado do termo democracia, mas que ela está em constante mudança. Ou seja, ao longo dos anos, a democracia tem se aprimorado, visto que a democracia da Grécia antiga não pode ser comparada com a dos dias de hoje. A democracia antiga era restrita e exclusiva, enquanto a democracia atual é mais abrangente e inclusiva. Conforme o tempo passa, o direito à participação tem sido ampliado, incluindo-se o direito de voto para as mulheres, analfabetos, trabalhadores, entre outros. Além disso, nos dias atuais, o avanço da tecnologia influencia o sistema democrático, tanto de forma negativa quanto positiva. Porém, esses dois pontos serão analisados na segunda parte deste trabalho. Silva argumenta que o simples ato de ir votar não é o suficiente para garantir uma democracia, pois ela transcende essa conduta. Além disso, o ato de votar não confere automaticamente ao indivíduo o status de cidadão, nem ao Estado a característica de democracia. No entanto, essa é a forma de democracia que a maioria dos países vivenciam. O sufragio universal, por mais importante que ele seja, não é suficiente para determinar se o Estado é ou não democrático. Em um sistema democrático, é essencial que os cidadãos sejam ativos e participativos nos assuntos governamentais, ou seja, estejam o mais envolvidos possível nas decisões governamentais, pois a democracia é um sistema do povo para o povo. Um dos problemas é a falta de ética que se manifesta na incapacidade das pessoas de assumirem responsabilidades em suas vidas políticas, ou seja, de participarem ativamente e não delegarem o direito de se manifestar perante os atos governamentais, que têm implicações vinculativas. É essencial analisar o contexto social do país em que vivem, pois os indivíduos que votam apenas visando benefícios pessoais é negativo. Há inúmeros exemplos que podem ser apontados, uma vez que os membros de uma sociedade podem não possuir maturidade para desenvolver o sistema democrático. Assim, conforme Roosevelt apregoou, se existisse um povo de deuses, governasse-ia democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos homens. Compreendendo a perspectiva de Rousseau, mas não concordando com ele, pois acredito eu que, apesar dos desafios que tem a democracia, vale a pena o esforço para fortalecer ela, especialmente no contexto brasileiro. Ao longo da história, a democracia tem se mostrado resiliente e com capacidade de se aprimorar cada vez mais. No entanto, é importante reconhecer que ela depende de nós, seres humanos, que a sustentam e que, como seres imperfeitos, com as nossas inclinações, somos responsáveis por suas fraquezas. Embora a democracia não seja uma entidade autônoma, ela reflete as complexidades e contradições da condição humana. A busca pela perfeição na democracia é constante e cabe a nós, como participantes desse sistema, trabalhar para fortalecê-la e torná-la mais justa e inclusiva. O sistema democrático pode ser implementado de várias maneiras, inclusive de formas inadequadas, como uma democracia de aparência. Nesses casos, apesar do suprágio universal estar presente na prática, o regime pode ser autoritário, com os cidadãos enfrentando represálias ou perseguições ao expressarem suas opiniões sobre o sistema, demonstrando que a participação da população é fraca, entre outros problemas. Um exemplo disso foi o ex-presidente Bolsonaro, o qual colocou em risco a democracia, no caso dos atentados aos três poderes. Ele não agiu diretamente, mas indiretamente, ou incentivava discursos que incentivavam seus seguidores a agirem de forma violenta. Isso contribuiu para que os cidadãos desacreditassem do sistema político. Em alguns casos, optassem por atacá-lo. Isso ficou evidente no atentado aos três poderes, em 8 de janeiro de 2023, demonstrando desrespeito à Constituição Federal de 1988. Esse caso ilustra claramente a fragilidade do sistema democrático, pois permitiu que um líder político fosse eleito através de procedimento democrático, mas sua conduta quase a comprometeu. Se não tivesse perdido as eleições em 2023 e continuasse a incitar o ódio contra o sistema para consolidar seu poder, poderíamos ter enfrentado uma situação inteatorial. Isso também evidencia que muitos cidadãos têm dificuldade em se desenvolver no sistema político de forma ativa. Em vez disso, eles optam por delegar ao líder político a responsabilidade de protegê-los, como se fosse um pai ou uma mãe que toma decisões em nome e que soubessem o que é melhor para eles. Essa mentalidade é paternalista em relação ao sistema político e negativa, contrária à ideia de democracia, onde todos são responsáveis pelos lados políticos. Bobbio alega que pode-se definir a democracia de maneiras das mais diversas, mas não existe definição que possa deixar de incluir em seus conotativos a visibilidade ou transparência do poder. As características apontadas demonstram que a democracia é transparente, isto é, todos precisam saber o que acontece no governo, inclusive em relação aos tributos. No entanto, para que isso ocorra efetivamente, é necessário que os indivíduos tenham maturidade e postura, no sentido de não se revoltarem ou entrarem em pânico quando algo acontece. A democracia é, de fato, um sistema político desafiador, mas é amplamente considerado o melhor que temos atualmente, pois permite a participação de todos os indivíduos, inclusive os marginalizados. Este sistema visa o benefício de toda a sociedade e é fundamental para promover a harmonia social. É responsabilidade de todos lutarem para preservar as conquistas alcançadas já e trabalhar para conquistar futuras, o que ainda não foi alcançado. Com um avanço tecnológico, surge a perspectiva de que o sistema democrático possa melhorar, tornando-se mais direto e inclusivo em termos de participação. No entanto, há preocupações, como a disseminação de notícias falsas, fake news, que podem enfraquecer ainda mais a democracia. Agora passo para tecnologia e democracia. A tecnologia está em constante avanço, e este processo é inevitável, especialmente no contexto da tecnologia digital, na qual é possível utilizar dispositivos para a comunicação entre indivíduos. Antes de prosseguirmos, é importante lembrar que o termo tecnologia abrange uma ampla gama de elementos, pois está presente desde tempos remotos, como no caso da iluminação, que evoluiu de velas e lampiões para lâmpadas de LED. Este é um exemplo claro de evolução tecnológica ao longo do tempo. Da mesma forma, o uso de lousas nas escolas também passou por várias transformações, indo desde quadros negros até os atuais quadros digitais, nos quais os professores podem conectar seus computadores, e transmitir o conteúdo de forma mais dinâmica e interativa. O avanço é evidente. Todas as esferas sociais estão se modernizando, e a política não pode ser exceção. O sistema democrático representa um progresso ao longo da história, uma vez que a sua prática era diferente na antiguidade em comparação com os métodos contemporâneos, os quais foram aprimorados e melhorados em termos de inclusão e participação. Percebe-se que a tecnologia está ligada à evolução histórica, assim como à democracia. Somente há avanço com tecnologia. Ou seja, sempre haverá matéria-prima do que hoje é algo mais sofisticado, como o e-mail, que antes era carta, as carroças que hoje são carros. A democracia evoluiu na questão de inclusão social. Mas ainda precisa de muito para conseguirmos chegar em um sistema que, de fato, efetive os direitos fundamentais das pessoas. Ou seja, que não apenas tenham direito ao voto, mas que tenham acesso à sociedade de forma satisfatória. No caso, os deficientes visuais e cadeirantes. Tudo evolui, mas o que precisa ser evoluído ainda é a moral dos indivíduos, que compõem a democracia e auxiliam no avanço tecnológico. Pois são eles que fazem desses mecanismos um sistema de realidade. Caso contrário, engenheiros podem construir bombas tecnológicas e políticos podem, como fazer, manipular informações para desmoralizar um candidato concorrente em benefício próprio. Até o momento, há dois lados da moeda. Ou seja, o bom facilita a vida das pessoas e ajuda o meio ambiente, como a urna eletrônica e os celulares. Mas há o lado negativo das pessoas não saberem utilizar esses aparelhos e acabarem virando contra elas mesmas. Isso demonstra que há necessidade de desenvolver a moralidade no sentido de refletir, agir e reagir antes de permitir que as pessoas adentrem o meio digital de modo irresponsável. Cito novamente o Bob, que fala sobre a hipótese de uma computocracia, termo utilizado por ele, onde o sistema governamental é controlado e operado por um meio de computadores, com a possibilidade de uma democracia direta, na qual cada indivíduo poderia exercer seu direito ao voto diretamente por meio do sistema digital. É considerado simplista. O autor destaca que, no contexto da Itália, naquela época, com a quantidade significativa de leis promulgadas anualmente, um cidadão poderia muito bem ser convocado para expressar seu voto pelo menos uma vez ao dia. Atualmente, é uma possibilidade que merece ser considerada para o futuro próximo. Um sistema no qual os indivíduos possam votar por meio de seus dispositivos móveis diretamente demonstra que a tecnologia está a favor daqueles que são mais ativos e engajados no sistema democrático. Nesse sentido, a tecnologia pode aprimorar a democracia ou permitir um sistema mais direto do que indireto, no qual os indivíduos possam votar em medidas que considerem ser melhores para eles, sem dependerem de intermediário como líderes políticos. Mas isso não significa que os líderes políticos fossem eliminados, mas sim que a tecnologia ajudaria os indivíduos a se desenvolverem mais na vida política e, consequentemente, reduzirá a dependência em relação a certos líderes. Em outros termos, o que o povo pode fazer diretamente não precisaria ser feito por um terceiro que age de acordo com suas próprias ideias sob a alegação de ser de interesse comum. O problema não reside na tecnologia, pois esta não é um agente ativo, mas sim naqueles que a utilizam para distorcer o que, de fato, poderia auxiliar no avanço da sociedade. Por essa razão, trabalhar com ética no sentido de responsabilidades e deveres é essencial. Assim, caso as crianças, o futuro da sociedade desenvolvam primeiramente uma moralidade sobre as próprias ações, muitas tragédias, entre aspas, como a disseminação de notícias falsas e o desenvolvimento de armas nucleares por engenheiros poderiam ser evitadas. A tecnologia é um fato histórico que está em constante aprimoramento e desenvolvimento, assim como a democracia. Contudo, é importante destacar que a tecnologia e a democracia podem entrar em conflito a ponto de enfraquecer a democracia. O sistema democrático é frágil, enquanto a tecnologia é forte e está ganhando cada vez mais proporção. Portanto, os indivíduos que as utilizam podem tanto contribuir para o desenvolvimento saudável do sistema democrático quanto para a sua deterioração. Somente o futuro vai revelar o resultado desse empate. No entanto, até lá, é fundamental que os pesquisadores reflitam sobre matérias, maneiras, desculpa, de evitar tragédias, como a eleição de um fascista, indivíduos com valores contrários à democracia, por meio do sistema democrático. Daí, agora, eu passo a falar rapidamente para encerrar sobre as fake news e os impactos negativos na democracia. Bom, então, fake news são notícias falsas, né? Informações disseminadas com o intuito de confundir, desorientar, enganar e disforcer os fatos. A disseminação dessas notícias tem sido cada vez mais comum em todas as esferas sociais, com destaque no mercado consumidor, onde são utilizadas para promover a venda de produtos e na política com o objetivo de confundir os indivíduos em relação a aspectos geralmente relacionados ao comportamento ou vida pessoal de seus adversários. As fake news são extremamente prejudiciais para o âmbito político, pois afetam a visibilidade e a transparência das informações políticas, embaralhando os fatos e distorcendo a realidade. No contexto brasileiro, onde há uma parcela significativa de pessoas analfabetas ou com baixa capacidade de interpretação, que são os analfabetos funcionais, essas notícias falsas encontram, então, um terreno fértil, pois, muitas vezes, tais indivíduos não conseguem distinguir entre informações verdadeiras e falsas, e nem mesmo suspeitam da veracidade das mesmas. São vítimas da própria ignorância e da má fé daqueles que buscam tirar proveito da situação lamentável. O regime democrático, do promover a transparência e as liberdades políticas, como a liberdade de expressão, de opinião, de reunião, acaba sendo prejudicado para essas práticas. Esses indivíduos que são manipulados pelos fake news, muitas vezes, não percebem o dano que causam ao sistema democrático, e isso acaba enfraquecendo a democracia. A democracia visa a disseminação de informações transparentes e verdadeiras, o que entra em conflito com os princípios democráticos ao serem contrariados pelas fake news, que atrapalham, em vez de auxiliar o desenvolvimento saudável do regime. Dessa forma, as fake news representam um problema grave que os defensores da democracia precisam enfrentar de forma urgente. elas representam problemas sociais e políticos significativos. Para a democracia, elas representam uma tentativa de enfraquecimento e, em última instância, a destruição dela. As fake news causam caos e desarmonia entre as pessoas, pois minam a confiança na informação verídica e na autoridade das instituições. O poder de influência dos discursos falsos é visível e pode resultar em uma sociedade dividida e em caos. Um exemplo marcante foi a questão da cloroquina durante a pandemia da Covid-19, quando o ex-presidente, sem vazamento técnico ou científico adequado, promoveu a ideia de que ela era eficaz no combate ao vírus. Embora essa afirmação tenha sido posteriormente desmentida pela ciência... Julio, você tem três minutos. Perfeito. Muitas pessoas já haviam sido influenciadas por essa informação incorreta. Demonstra que elas podem atacar qualquer esfera social, como a saúde também. Dessa forma, constata-se que os indivíduos, especialmente os analfabetos e os analfabetos funcionais pertencentes às classes baixa, média e alta, são vítimas da disseminação de informações falsas. Como a democracia reflete a vontade e o interesse de todos os cidadãos, ela corre o risco de se enfraquecer ainda mais devido à influência negativa das frequências, que induzem o público a acreditar que os problemas decorrentes de sucessos ou falhas são culpa do sistema político, democracia, e não dos líderes políticos no poder e do próprio povo, pela falta de responsabilidade. As notícias falsas criam espaços para que os políticos inesprupulosos se promovam por meio de discursos argumentativos e especulativos, carentes de qualquer embasamento de fatos. Desculpa. É urgente ter uma necessidade de promover a alfabetização digital, especialmente entre as crianças, desde o ensino fundamental, para que aprendam a discernir e buscar notícias embasadas em evidências científicas, evitando a acreditar em qualquer informação que lhes sejam apresentadas. Essa educação vai sobre ensinar os indivíduos a serem críticos e informados em prol do fortalecimento do regime democrático. E, para finalizar, então, nesse sentido, a tecnologia pode tanto contribuir para o desenvolvimento do sistema democrático quanto prejudicar e até mesmo ameaçá-lo. Por um lado, a tecnologia pode auxiliar no processo democrático, como no caso do voto, por meio de dispositivos móveis ou computadores, facilitando a participação de cidadãos tornando o processo mais acessível e eficiente. Por outro lado, como observado, a tecnologia também pode ser usada de forma prejudicial como a disseminação de notícias falsas. Os líderes políticos, ao terem acesso aos comportamentos e informações dos indivíduos, podem manipular esses dados para alcançar seus próprios objetivos, prejudicando a integridade do processo democrático. Isso cria uma situação na qual a tecnologia ao fornecer acesso a informações pessoais e privadas, pode ser utilizada de forma abusiva. Portanto, a tecnologia é uma ferramenta valiosa, ao mesmo tempo perigosa para o sistema democrático, dependendo exclusivamente das intenções daqueles que utilizam. Se empregada de maneira responsável, pode contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da democracia. No entanto, se utilizada de forma negativa, pode representar uma ameaça à democracia. E aqui eu encerro. Obrigado.